ORAÇÃO DE NATAL Permitir-nos compartilhar os nossos corações neste profundo mistério de Natal. Coloque nos corações dos homens e das mulheres esta paz que eles procuram, por vezes tão desesperadamente, e que apenas vós podeis dar a eles. Ajude-os a conhecer melhor um ao outro e a viver como irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. Revelai também vossa beleza, santidade e pureza. Despertai em seus corações o amor e a gratidão, por sua infinita bondade. Reúna todos no vosso amor e dai-nos a vossa paz celestial. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus a sua intenção para esta novena de Natal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sexto dia da nossa novena dedicada à preparação para o Natal. No dia de hoje nós vamos falar sobre o Natal e o comércio. Nós refletimos no primeiro dia que o Natal é algo tão extraordinário, que parece que o Natal tem uma força espiritual que faz nos tornarmos pessoas diferentes. O ambiente externo se torna diferente. Veja as ruas, veja muitas vezes as casas onde o Padre mora aqui na Ásia. Nós estamos no hemisfério norte. Parece que quando o tempo vai esfriando, parece que quando vai chegando o frio, o inverno de fato, nós vamos nos aproximando do Natal. No Brasil e em muitos outros lugares do mundo, nós temos um período que é quente, que é o verão. Parece que quando começa a esquentar de fato, parece que o Natal está chegando. Existem sinais externos do Natal. Mercados ficam cheios, as lojas começam a receber mais compradores. Muitas vezes, pessoas da família que passam um ano sem se ver, começam a se mobilizar para se encontrar. Existem sinais externos que algo diferente está acontecendo. E esses sinais, eles são positivos. Mas aquilo que é essencial, nós não podemos perder de vista, não podemos perder dos nossos olhos. Deus se fez, gente. Queridos irmãos e irmãs, nós nos preocupamos, e de certa forma é válido, em darmos presente para os outros. Sabe qual que é o melhor presente que você pode dar para alguém? O melhor presente que você pode dar para alguém é ser presença. Você dar um presente uma vez por ano, isso daqui vai ficar encostado, a pessoa usa. Isso daqui não é o principal. Agora, se você é presença, essa pessoa sabe que pode contar com você. Essa pessoa sabe que se ela disser algo para você, você vai guardar e vai ter aquilo como se fosse algo sagrado, como se fosse uma pérola, um tesouro que foi partilhado. Essa pessoa sabe que se ela tiver alguma dificuldade, e ela partilhar com você, você não vai usar contra ela. Se essa pessoa sabe que se ela está alegre, se ela deu um passo na vida, se ela conquistou algo, se ela partilhar com você, você vai se alegrar. Uma pessoa que de fato é presença. Ela é um grande, ela é o maior dos presentes. Por isso, a melhor forma de termos amigos é sendo bons amigos. A melhor forma de termos pessoas boas na nossa vida é sendo bom, ou nos tornando pessoas boas para os outros. Que Jesus te ajude neste Natal a mergulhar no mistério de Deus que se fez homem, mas a transbordar isto através do seu comportamento, através do seu jeito de ser, através da sua maneira de ser amigo. O comércio está fazendo a parte dele. Qual que é a parte do comércio? A parte do comércio é vender. A parte do comércio é encher as partilheiras das casas das pessoas. Parte do comércio é a missão dele é fazer você gastar. Qual que é a parte de nós que somos cristãos? É levarmos Jesus a cada canto deste mundo. O primeiro passo para você levar Jesus é sendo um bom amigo. O maior presente é ser presença. Se preocupe com as pessoas. Se interesse pelas pessoas. Se torne alguém prazeroso. Que a sua presença seja prazerosa e seja agradável para os outros. E acima de tudo, jamais se esqueça de cuidar de você. Se você não cuida de você, você não cuidará dos outros. Que você esteja bem para celebrar profundamente o Natal. Procure uma boa confissão. Procure conversar com pessoas que liam de fato. Valorize essas pessoas e nos preparemos para a maior e a mais bela celebração do ano. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que esta preparação para o Natal nos ensine a nos preocuparmos com o essencial. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar? E que o filho a quem tu deste a luz te faria a mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verões? Será que tu sabias que o teu filho ateia a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz? Que ao beijar teu bebezinho beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias que o teu bebê andaria nos recriar? Será que tu sabias, Maria? Maria, tu sabias que o teu bebê andaria nos recriar? Maria, tu sabias, Maria? Os mundos cantarão, os louvores do Cordeiro Maria, tu sabias que o teu menino Criou os céus e a terra Acaso tu sabias que o teu bebê Governará as nações Tu sabias que o teu filho era O Cordeiro Santo de Deus E a criança em teus braços Era o grande eu sou Será que é a criança? O Cordeiro Santo de Deus Será que é a criança? O Cordeiro Santo de Deus